Legal. No início da criação, o orgulho entrou no Sr. Brahma. Ele disse, já sou todo fogo, posso engolir tudo. Então agora deixe-me engolir tudo e provar que eu sou o maior dos deuses cósmicos. Quem pode se atrever a ficar contra mim? Eu posso comer fogo, eu posso comer todo fogo, eu sou o Brahma, eu posso comer toda criação. Quando Vishnu viu a extensão do orgulho de Brahma, ele assumiu a forma de um garotinho de 4 ou 5 anos. Esse garotinho foi diante de Brahma segurando um pedaço de uma planta seca em sua mão. E o garotinho disse, querido Brahma, você é maior de todos os deuses, aqui está uma palheta seca. Deixe-me ver se você consegue queimá-la ou engolí-la. Brahma imediatamente engoliu o menino com chamas. As chamas deveriam devorar não só o junco, mas também o menino. Então embora as chamas queimassem intensamente, não conseguiu engolir o menino e nem colocar fogo naquela cana seca que estava em sua mão. Como pode isso? Gritou Brahma. Eu posso queimar tudo e todos, mas um único junco seco e um menino está além da minha capacidade, eu não entendo isso. Então Vishnu assumiu sua forma real e disse a Brahma, isto tudo é por causa de seu orgulho. Eu queria te ensinar o que é ser humilde. Mostrando a você que você não consegue queimar um único junco. Agora você não deve mais se gabar, você deve ficar calado. E foi assim que o Sr. Brahma aprendeu humildade com o Sr. Vishnu. E foi assim que o Sr. Brahma aprendeu.